Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, e olha só que clima gostosinho, que clima alegre, que clima tranquilo, pelo menos até domingo, como a vitória do Santos não faz, não é mesmo? Agora o Dodi é o Noviniesta, o Lucas Barbosa é até aceitável e a gente está feliz. Por mim, tudo bem, isso é que importa, mas há um questionamento que há de ser feito ainda. Por que o Santos demorou tanto para abrir o bolso? Neste vídeo levantarei hipóteses e quero você discutindo, conversando, debatendo, dando ideias e respostas nos comentários. Quem não vai precisar abrir o bolso para ter o melhor aplicativo de futebol existente neste planeta é você, vossa senhoria. É só baixar o futebol gratuitamente aqui embaixo no link que está na descrição e você tem um desliga de graça, ou seja, não precisa abrir o bolso, notícias do seu time de coração de graça, ou seja, não precisa abrir o bolso. Você não vai mexer no seu bolsinho, vai ter lá notícias do Peixão, transmissão de jogos ao vivo, exclusivos, de graça para você. Não precisa abrir o seu bolso. O Santos abriu e é sobre isso que vamos falar a partir de agora. Tem um tweet do Mussetti que já inspirou um outro vídeo, vou botá-lo aqui do lado, que é o do Senso de Urgência, o vídeo que vocês provavelmente assistiram. Mas esse tweet também tem um outro trecho, o restante dele também me intriga, eu sou fascinado por ele. Quando o Mussetti diz que o Santos, que ele ouviu de fontes dentro do Santos, que o clube fez a escolha de esperar a caminhada no Paulista, no Paulista é ótimo, no Paulista, para abrir o bolso, para ver se precisava contratar, um, é muito errado, dois, ele me motiva a fazer esse vídeo, porque coloca muitas ideias na minha cabeça. O primeiro é que além de faltar o Senso de Urgência, falta um Senso de Realidade. E a realidade do Santos, nos últimos dois Paulistas e até o momento, pelo menos até a rodada passada no atual, digamos dois Paulistas e meio, era brigar contra o rebaixamento. Nos dois últimos, 21 e 22, o Santos jogou a última rodada, podendo cair, isso é uma realidade. No Brasileiro de 2021, lutou até a penúltima rodada e teve ligado o Flamengo no Maracanã para escapar. Ou seja, o Santos brigou contra o rebaixamento, isso é uma realidade. Ao dizer que esperar o Paulista ou parte dele, para ver se precisava investir mais, além de senso de urgência, porque o senso de urgência é quando você está envolto no desespero e não percebe. Está te faltando o senso de urgência. O senso de realidade é você ser cego a enxergar o que está exposto a você. E o Santos expôs a si mesmo, ou as pessoas que nele estão, nele trabalham, que ele comandam, que a realidade era muito dura, que a fase era péssima, que precisava investir. E ao decidir esperar, mostrou-se que a realidade foi exposta, mas que ninguém a entendeu. Isso é muito preocupante. Mostra também, por parte... Aí eu vou criticar o Odair Helman e o Falcão, porque eles me parecem serem os principais responsáveis por contratações. Então vou incluir a comissão do Odair e tal. Vocês vão entender. Me mostram parte também de desconhecimento técnico. Além da desconhecimento de realidade. Por quê? Porque, para mim, quando você assume um clube, isso pode ser de futebol, de basquete, de vôlei, de bocha, quer que seja. Você tem que conhecê-lo. Sendo técnico, você tem que conhecer pelo menos o elenco. Se tem uma coisa que me incomoda bastante no futebol brasileiro, são as costumeiras aspas de que o técnico quer observar o elenco, quer observar o jogador. Então vou usar um exemplo aqui real. Saíram notícias na pré-temporada de que o Odair queria observar o balheiro. Técnicos anteriores queriam observar o Jobson. Técnicos anteriores queriam observar o Tailson. Gente, estou no respeito. Ao assumir o cargo de técnico de um clube, o técnico e sua comissão tem que ter absolutamente todos os jogadores estudados. do que tem mais atuações, do que é o capitão, do que é a grande estrela, do que é o mais caro, que está na mídia e todo mundo conhece, ao último reserva da posição que tem mais jogadores, então ele é mais escondido. Tem que saber. É inaceitável, e a gente normaliza isso no Brasil, a gente normaliza isso, está preso no brasileiro. E o cara vai chegar, aí vai botar para treinar, aí vai olhar, aí vai dar mais uma chance, aí vai botar em campo, e aí talvez, quem saiba, bate uma luz, acende uma luz na cabeça dele, é, não dá mesmo. Quando o Sampaoli chegou, e você pode odiar o Sampaoli, não vou te tirar razão, porém se não dá de volta, ele olhou para vários caras e falou, esse eu com esse não quero, esse aqui pode mandar embora, esse vai treinar afastado, esse está fora de forma, errou, até errou, o Sacha, por exemplo, voltou, a Brian Ruiz, outros tantos lá do elenco de 2019, foram afastados, não vai treinar comigo, não dá, eu conheço, eu estudei, eu sei o que estou pegando aqui, e eu não quero esses caras. Eu prefiro que faça isso e afaste, e aí esses caras lutem para voltar, como o Sacha fez, e o técnico assuma o erro, do que ficar dando chance, dando chance, dando chance, dando chance, quantas chances precisa para saber, o Santos voltou a treinar no meio de dezembro, dois meses e meio depois, em dois meses e meio, quantas chances precisa saber, porque o Thaylson não pode, o Thaylson já foi embora, por isso que eu estou me sentindo mais à vontade de falar isso, vai voltar, filho do Paulista, mas é outra história, não precisa, então quando o Santos fala, mesmo que seja internamente apurado, que vai esperar o Paulista para observar, é porque ninguém entendeu nada, ninguém tem uma leitura de futebol, do Rueda ao assistente pior remunerado da comissão do Odaí, que eu não faço ideia de quem seja, não tem noção do que está acontecendo, e não ia abrir o bolso, essas pessoas se recusaram a abrir o bolso, até que os olhos foram abertos, e aí a gente pode discutir o que abriu os olhos, o método que fez abrir os olhos, tudo a gente pode discutir, mas a resposta é, foi puramente, absolutamente, por pressão, se não tem o protesto da sangue, na sexta-feira, não contratariam, se não tem o protesto da TJ, eu não lembro de hora da semana, mas dias depois, na semana seguinte, não contratariam, se o Santos tivesse, empatado com o Guarani, e arranjado o gol da virada, contra Ferroviário no Carindé, teria, antes das contratações, nove pontos, antes tem nove agora, teria doze, não teria contratado, o futebol seria o mesmo, a mesma porcaria dos jogos, antes do São Bento, não teriam aberto o bolso, porque, justificariam, mas o Santos está, estou no embaixamento, está aí afastando, não abririam, um golzinho, contra a Ferroviária, e nada disso teria acontecido, não teria chegado o Lucas Lima, não teria chegado o Daniel Ruiz, não teria chegado o Joaquim, não teria chegado o Alisson, então assim, um golzinho, no Carindé a mais, e nada disso teria acontecido, foi puramente pressão, não só das organizadas, como vaias no estádio, o estádio, com o público pífio, no Carindé, mas não é onze mil, é ruim gente, é ruim, se vendeu 18 mil, se eu não me engano, vender ou não, poderia ser vendido 18 mil, se for não colocado a venda, 18 mil, jogo em São Paulo, todo mundo pede, tinha que ter 18 mil, estou culpando o torcedor? Não, calma, estou culpando o futebol do Santos, se o time fosse minimamente decente, tinha lá 18 mil, como é horroroso, tinha só 11 mil, aí a diretoria fala, pode estar mandando jogo para São Paulo, não tem público, não estão fazendo dinheiro, vai para a vila, com o São Paulo, tem seis mil, de novo, vou culpar a torcida? Não vou culpar a torcida, trocam em cima da hora, o ingresso é caríssimo, o futebol é fraco, pré-jogo, ninguém tinha como adivinhar, que iam jogar pelo menos melhor com o São Paulo, a diretoria falou, não está indo gente no estádio, não está pontuando, a torcida está indo protestar pessoalmente, na internet estão descendo o cacete em nós, com razão, não tiro nenhuma, alguns exageram, mas eu não tiro as críticas conscientes, tiveram de abrir os olhos, foi puramente pressão, todas as pessoas que perguntaram nos últimos vídeos, não é porque do nada o Santos contratou 47 jogadores, puramente pressão, não é senso de realidade, não é senso de urgência, é puramente pressão, colocaram na cabeça dos caras, se a gente não abrir o bolso agora, tem até a nota da TJ, contrata ou renuncia, vão tirar, a gente está aqui, vão demitir o Odair, vão tirar o presidente, e eu mesmo, porque o Santos precisava, e consegue precisar, de jogador, e as pessoas que estão dentro do clube, e tem poder, eu sei que tem outras pessoas que indicam jogadores, e são ignoradas, e tem outras que não trabalham com isso, mas estão lá dentro, e sabem que precisa de jogador, as pessoas que tem poder, seguem não tendo noção, só contrataram porque foram pressionadas, um dos grandes indícios disso, é a contratação do Joaquim, no vídeo dele, que eu publiquei ontem, eu lembro, que em novembro, novembro, está em fevereiro, o UOL tinha noticiado, que o Santos tinha ido atrás do Joaquim, e tomado susto, com o valor pedido pelo Cuiabá, agora diminuiu um pouquinho o valor, tem a questão da porcentagem, mais ou menos a mesma coisa, e comprou, o dinheiro que não tinha lá, não tem agora, ou o dinheiro que tinha lá, segue tendo agora, mas o dinheiro surgiu, brotou, existe o dinheiro, está sendo pago, a não ser que venha, transferirou por aí, até bato na madeira, mas lá atrás, o estudo do jogador já estava feito, já tinham sondado o Lucas Lima antes, pode não gostar, pode gostar, já tinham sondado o Joaquim, o Alisson estava quase certo, não é como se tivessem feito, um super estudo agora, olha, agora precisamos de um volante, vamos estudar o Alisson, não, já estava lá, recusaram, bateu o desespero, precisa contratar a gente, chama o Alisson, chama o Alisson, que está aí fácil, essa é a realidade, matéria do UOL, desta quinta-feira, está lá no último parágrafo, penúltimo, está lá no finalzinho, pega a matéria, eu não estou lendo no meu computador dessa vez, está escrito, que a conversa foi rápida, o Rueda ligou, o Alisson falou, beleza, estou chegando aí, e foi isso, ou seja, todo o estudo, já estava feito, todo o dinheiro, já estava separado, mas resolveram enrolar durante o Paulista, porque não tem noção da realidade do time que eles montaram, por isso abriram o bolso, perceberam que era ruim, não sei nem se perceberam que era ruim para o clube, perceberam que era ruim para o pessoal, que o Daí estava se queimando no currículo, que o Falcão estava sendo pressionado já, que o Rueda já está sendo chamado de pior presidente da história do clube, por muita gente, aí quando começa a mexer no currículo pessoal, começa a investir, é o que me parece a realidade, tomaram o susto, e a gente vai ter que abrir o bolso, não queriam abrir o bolso, rapidamente, possíveis consequências, tem duas aí que eu vou levantar, que parecem que podem acontecer, um, o soteiro de não ser comprado, porque se esse dinheiro que era para o soteiro, está sendo gasto agora, talvez não seja comprado, não estou falando que eu quero isso, estou buscando indícios, olha, lesionou duas vezes, não vai jogar mais o Paulista, vai voltar muito perto da hora de ser comprado ou não, será que vão comprar, ou estão usando esse dinheiro agora? Se bem que, as promessas é de que o dinheiro existia já para 2023, eles só não gastaram dinheiro, na hora certa, pré-temporada, estão gastando agora, e a segunda é que devem vender alguém, ou esse dinheiro de novo, já existiram, não quiseram gastar, por meio de preguiça, falta de senso de realidade, será que vão vender alguém, e usar como justificativa, estamos investindo? Vamos ficar de olho. Lembrando, que eu não estou falando de vender Ângelo, vender Marcos Leonardo, vender os meninos, estou no respeito ao Lucas Braga, quando o Lucas teve uma proposta de milhões lá do Egito, por que não venderam? Não é uma crítica ao Lucas, mas é, nunca mais, você vai receber uma proposta tão grande pelo Lucas, lembra do Geomota? O Geomota recebeu do nada, uma proposta do Borussia Mönchengladbach, absurda, o Santos falou, não, como é que o Geomota, o Geomota saiu, com o Inter Miami, a gente implorando, paga um negocinho aí, só para a gente rescindir mais rápido, porque já podia assinar o pré-contrato, o Santos foi pedir para o Inter Miami, dar um troco só para não sair de graça, o Santos perde oportunidades, perde oportunidades, a nocelo, está implorando para ser mais uma oportunidade perdida de faturamento, e aí vai justificar, precisa vender o Kaique, precisa vender o Ângelo, precisa vender o Marcos Leonardo, daqui a pouco vai vender o Nadsson, que renovou hoje, lá no Sub-15, sob essa justificativa, mas quando tem proposta por Geomotas da vida, não vende, perde de graça, ou por troco de bala depois, falta a ciência de realidade, mas bateu um pouquinho, na base da pressão, mas bateu um pouquinho, e é por isso, que o Santos resolveu abrir o bolso agora, na minha visão, vai saber, deixe sua visão aí também nos comentários, beijo, tchau, ah, calma, fica uma homenagem ao nosso querido Nepopop, esse aqui é o Café Belgrado, para quem não conhece, top 2, ele é primeiro ou segundo, ou empatado em primeiro lugar com o Bola Presa, em podcast de basquete, amo os dois, apoio os dois, quem gosta de NBA, Café Belgrado, Bola Presa vale a pena, e o Nepopop estou usando a camisa hoje, porque ele torna para o Santos, que trocou pelo Kevin Durant, então o homem está muito feliz, beijo, tchau,